O que é vermelho? Ficou escuro ali, né? Vou falar uma poesia do Valdecir aqui do Bajá, tá? Um poeta escritor aqui do Bajá. Vozes, são do teu conhecimento essas linhas golpeadas Tenho um pressentimento nessa triste madrugada Guerreando contra si, duas vozes a clamar Um grito eu ouvi, o coração a lamentar Ateruada a razão, no contraponto limiar Buscando adesão, meu coração a recusar Dominando cada célula, cada pio a lamentar Ardendo o pau fogueiro, lamentando sem parar É tão quente esse dia, foi tão fria aquela noite Invisível como cheiro, dolorido como a soite Bem pesado na balança, nunca pensa em perder Vivendo a esperança do amor a florecer De postura feminina, como brilho matinal A beleza que combina com teu jeito jovial A razão está presente, protestando a resolver Tem argumento contundente, mas não consegue entender No aspecto desse jogo, a blefe do jogador Um tabuleiro encantado, o sonho do sonhador O destemido coração, infetuoso intervém Sem maior preocupação, nada disso me convém O momento de uma dança, no ritmo de uma canção As tuas sete tranças, o momento de sanção A razão por sua vez, concluindo, adverte Essa tua embriaguez, com o tempo se esquece O número indivisível, não cabe subtração É tempo de somar, tempo de multiplicação Tenho voz judicial, a consciência tem razão É difícil resistir, insistente coração